O atendimento virtual chamado Meu INSS, feito pela internet ou aplicativo, não é tão rápido assim. Além da demora, falta informação. São as queixas mais comuns dos segurados. O que pensar de um pedido de aposentadoria feito há mais de seis meses, sem resposta do INSS? O que eu vejo é que está existindo uma estagnação completa e uma demanda retraída para atender essas necessidades. É com o Marcelo na Bahia, com a Amélia em Mato Grosso do Sul e com milhares de brasileiros. Ela fez o pedido em dezembro. Até agora a análise está em análise, né? Então, esperar, né? A resposta não é animadora. Eles falam que tem muitos processos para avaliar, que precisa aguardar esse setor de análise e que precisa ficar aguardando nessa fila. A fila que ninguém vê tem dois milhões de pedidos em análise de aposentadorias, pensões e outros benefícios. Mais da metade, um milhão e quatrocentos mil, são processos atrasados. Por lei, o prazo do agendamento até a concessão ou recusa do benefício deve ser de até 45 dias. Tem levado pelo menos o triplo do tempo. Em média, 135 dias. Entre as justificativas pela demora, aumento da quantidade de pedidos nos últimos anos e aposentadoria de servidores do INSS. Entre as soluções, aumentar os serviços pela internet. Ontem, por exemplo, o INSS disse que disponibilizou outros acessos, cópias de processo, revisão e recursos. E disse que assim vai transferir de função os servidores das agências para ajudar nas análises. Mas admite que colocar em dia vai levar tempo. A previsão de que em dois anos nós possamos trazer os processos todos à normalidade. É muito acima daquilo que nós desejamos. Mas é por isso que nós estamos trabalhando em paralelo com a automatização dos nossos processos, para que a gente possa fazer esse prazo cair o máximo possível. Hoje o que se tem na prática é a fila virtual e ainda as filas reais, como essa que a gente encontrou ontem no Distrito Federal. É muito esperar. Aqui o INSS significa espera. Aqui nessa agência, que é uma das principais de Brasília, nós encontramos diversas pessoas que não conseguiram informações precisas pelo telefone 135. Também tiveram dificuldades de buscar informações na internet pelo aplicativo Meu INSS. E por isso vieram em busca de ajuda, mas saíram sem saber o que fazer. Uma hora e dez minutos e não tiraram o extrato para mim. O INSS reconheceu que o documento tinha que ter sido entregue. E a Vironice tinha perícia agendada. A data não aparecia no sistema. Ela está falando, tem mano que não está agendada. Isso é um absurdo, é uma forma de vergonha. É uma forma de respeito com o ser humano. Ela foi embora, mas o INSS reconheceu problema no sistema. A Ingrid queria localizar no aplicativo o reagendamento de perícia. Eu não consegui onde está o agendamento. Pode ser que seja fácil, mas eu não consegui. Nem o atendente sabia. Ela pediu de novo ajuda no 135. Você ligou para o 135 do Previdência Social? Eu já cheguei a ficar 12 minutos, já cheguei a ficar... Agora está pedindo 14. Cada ligação é um tempo. Às vezes cai a ligação no meio disso, enquanto você está esperando. Nem chega a atender. Todas as vezes que a gente precisa de uma coisa é dessa forma. Aí tipo assim, não atende direito, não informa direito e a gente...